Música Oi da barca, oi da barca, este brado lanço eu, que farola de castilhas, na abrigo às estrelas do céu. Música Tá morrendo na minha barca, tanta bruma do caminho, que é o farol de castilhas que conduz o meu destino. Levo novas, trago novas, vou unindo as duas margens, Sou com uma ajuda-guarda, num rio cheio de viagens. Música Oi da terra, oi da terra, manda lá um braço seu, E o farol de castilhas, na terra, não acendeu. Música Entre Lisboa e Almada, muito pouco transportei, Tras terras da Caparica e da banhos como arrei, Ciganos e pobreiros, Cantadores e soldados, Nas terras do Alenteio, foram por mim transportados. Música Oi da barca, oi da barca, Este grado lanço eu, E o farol de castilhas, na abrigo às estrelas do céu. Música 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 Música